A disputa tá pegando o fogo, as diferenças já apareceram, chegou a hora de votar, e as verdades serão ditas cara a cara, tem formação da roça, ao vivo, será que os votos estão definidos ou os peões vão surpreender na votação, hoje logo após Ribeirão do Tempo, a Fazenda! Tchau!